Bom, desde que saíram as notícias que Deutsche Bank, aquele banco alemão, vai demitir 18 mil pessoas, muita gente tem me procurado para entender como é que eu consigo criar uma carreira à prova do futuro. E o que quer dizer isso? A prova do futuro, na verdade, nada mais do que ser resiliente na tua carreira, independente daquilo que estiver acontecendo no mercado, na economia. Muito do meu trabalho é voltado ao futuro do trabalho, então o impacto da tecnologia no nosso mundo, como que eu consigo ser resiliente frente a tudo isso? E são três coisas fundamentais que eu ensino em todas as aulas que eu dou, em todas as palestras, enfim, em toda consultoria, que é o seguinte, é o mindset, o jeito da gente pensar, e melhor do que isso, o jeito da gente enxergar o mundo. Podemos ser muito rígidos na hora de pensar ou podemos ser flexíveis e resilientes. A segunda parte é educação e a terceira é colaboração. Então como que a gente vira essas três coisas para criar uma carreira à prova do futuro? Primeiro, com o mindset, o jeito da gente pensar, tem uma distinção fundamental, que é a distinção entre ser cativo, as suas circunstâncias, a economia, o mercado, o chefe, essas coisas, ou entrar na cadeira de capitão e ser protagonista do seu próprio destino. E como que isso funciona? Em 2008, eu me informei do meu MBA e muitos dos meus colegas, na última grande crise financeira, muitos dos meus colegas que tinham oferta em banco de investimento, aquela oferta foi rescindida. Então, frente a todo o medo, porque achavam que tinha vida, a carreira totalmente planejada pela vida toda. As pessoas que conseguiram fazer a pergunta fundamental que é, dado tudo isso, que não dá para mudar o fato que os bancos estavam quebrando, dado tudo isso, o que eu quero criar? E sendo protagonista e capitão dos seus próprios destinos, conseguiram se realocar mais rapidamente e sofreram menos. Então, esse negócio de ser resiliente e ser protagonista é fundamental. Segundo, é educação. Hoje em dia, a gente está começando a ver, sabe, as ondas de economia, e no Brasil já está acontecendo há muito tempo, mas a gente está começando a ver sinais no mercado de, hum, será que algum impacto negativo vai chegar? Agora não é o momento de ignorar isso. Agora é o momento de entender, de ficar de olho quais que são os indicadores econômicos, quais as indústrias que estão crescendo ou em declínio, para que a gente possa tomar decisões sobre as nossas carreiras, para posicionarmos num ângulo favorável, em vez de esperar alguma coisa negativa chegar. E daí, terceiro, a colaboração. Então, não vai dar para ser bem sucedido, nem resiliente, nem ter uma carreira de muito sucesso sem colaborar com outras pessoas. E nisso, a gente muda de uma ideia de networking, que é uma coisa muito transacional. Eu te dou X, você me dá algo de X valor em troca, e a gente, enfim, a gente para a negociação, para o relacionamento. A gente muda desse negócio de networking, para uma coisa mais interessante, que é a criação de comunidades. Então, na busca de criar comunidade, a gente muda do ponto de vista do que eu posso tirar desse relacionamento. Eu preciso de um contato, o que eu posso pegar daqui? Versos, onde que eu consigo agregar valor? Baseado na curiosidade, como que eu consigo usar os meus talentos para criar um impacto positivo. Então, se a gente quer criar uma carreira à prova do futuro, sempre as raízes são mindset, o jeito da gente pensar, fazendo aquela pergunta mágica, dado tudo isso, o que eu quero criar? Segundo, educação, ficar atento naquilo que está acontecendo para se empoderar mesmo, para tomar decisões melhores. E, em terceiro lugar, a colaboração. E mudando nessa ideia do que eu consigo tirar, para qual o valor que eu consigo agregar aqui. É isso ali, a mágica de carreira à prova do futuro.